Pessoal, as melhores dicas de como vender pelo Instagram, está dentro do meu novo curso, portal do... Fala meus amigos, beleza? Feliz ano novo pra todo mundo que tá assistindo o vídeo, é nóis pessoal! E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faturei 83 mil reais, mais de 83 mil reais, no ano de 2018, que é o Hotmart, tá bom? Claro que eu trabalho com as duas, também trabalho com a monetize, e outras ferramentas que eu uso também, mas só pela Hotmart em 2018, eu consegui aí, eu achei que é 3 mil reais. E eu vou mostrar pra vocês como foi simples ganhar esse dinheiro, tá ligado? Foi muito fácil pessoal, nada de mistério, nada de complicado. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu tô usando, que eu usei em 2018, era aqui no Facebook, beleza? Eu tenho um grupo no Facebook, e também tenho páginas, olha, eu tenho essa página, essa página é a Hotmart, só que a página tá, a minha página tá bloqueada. Tá ligado pessoal? Bloqueou a minha página, aí eu não tô usando não. Mas, no ano de 2018, praticamente por junho, eu usei a minha página, e foi toque pessoal. O que eu faço aqui no Facebook, o que eu faço aqui no Facebook, é simplesmente postar na minha página, que é a nossa publicação, e postar e compartilhar no meu grupo. O que eu faço aqui no Facebook, tá ligado? Vou mostrar um grupo aqui pra vocês, que a parte da sua publicação entra. Olha, esse daqui é meu grupo pessoal. Uma receita sem fitness. Aqui pessoal, nesse meu grupo eu tenho 104 membros. 104 mil membros. Beleza? Todos os dias eu ganho mais organizações, ó. Aqui tem mais pessoas pra aceitar, ó. Eu aceito toda semana. Toda sexta-feira, eu aceito todo mundo, tá ligado? Que aí, já vem bastante gente. Olha como funciona o meu grupo pessoal. Tá vendo? Esse daqui é o meu Facebook Facebook, né? Da minha irmã. Eu uso pra compartilhar no meu grupo. Só compartilho com o Facebook, tá vendo? Aí eu vou compartilhar na página local que eu tenho. Eu vou compartilhar no Facebook. Tá vendo? Aí eu consigo fazer esses desafios pessoal. No Facebook, esse daqui dá muito certo. Olha o meu Facebook, entendeu? Tá vendo? Aí o que que eu faço? As pessoas vão comentar que eu não quero. As pessoas vão comentar que eu não quero. Eu simplesmente vou lá. Pra quem vocês ficam sempre de mulher. Vou mostrar aqui pra vocês pessoal. Eu vou lá e comento no comentário deles dessa forma. Tá vendo? Dá uma olhada aí pessoal. Aqui nesse caso eu tô vendendo a dieta de 21 dias, tá? Eu só vendo a dieta de 21 dias pessoal. Porque é o que mais vende. Mas em breve aí no próximo mês eu vou lançar o meu novo curso. Desafio Fitness em 30 dias. E aí eu só vou vender o meu produto, tá ligado? Vou falar um pouco com a dieta de 21 dias. Mas ela dá muito certo aqui ó. No caso aqui eu uso o link aqui. Tá vendo? No Facebook. O link aqui dá certo. É mais tranquilo. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui. A página que eu vende da dieta de 21 dias. É aquele vídeo lá pessoal. De feitar a dieta, tá ligado? Eu só uso esse kit porque é o que mais vende. É o mais tranquilo pra vender. Ó. Pessoal. Eu só uso essa página de venda pessoal. Porque é o que mais tá vendendo. Desse produto. Aqui ó. Eu só uso essa página de venda daqui ó. Beleza? Então é isso pessoal. No Facebook. Eu só faço isso. Trabalho no meu grupo. Eu só trabalho com esse grupo aqui. Ou igualmente aqui pessoal. Eu vou comentar no Facebook pessoal. Como o grupo é meu. Eu comento. Eu respondo. Fica a mensagem. Beleza? Eu respondo. Eu respondo 5 pessoas. A cada 4 horas. Beleza pessoal? Eu vou respondendo. Eu vou respondendo. E vou compartilhando. E com isso eu ainda vou cair pessoal. Mas bem de boa. Essa daqui é a minha outra página também ó. A fórmula do crescimento. Então é isso pessoal. Eu vou postando na minha página. E simplesmente vou compartilhando no meu grupo. Da página pro grupo. Da página pro grupo. Sempre. Esse meu grupo aqui é novo ó. Tem poucas pessoas seguindo ainda. Engajamento é muito grande. Porque eu vou compartilhando na minha página né. Então. Igualmente o cresce. Tá vendo aqui ó. E aqui pessoal. Na minha página. Quando eu vou comentando lá. Eu mando as pessoas comentarem. Eu quero. Eu sempre mando as pessoas comentarem. Eu quero. Tá vendo. Sempre mando. Sempre mando. Porque elas comentam pessoal. Quem é que não vai ter uma dieta. Todo mundo quer. Entendeu. Então elas comentam. Eu quero. Eu vou lá. E mando um link pra elas. Eu mando. Eu mando. Na resposta. Eu respondo. Na. No comentário. E também mando mensagem. No message. Eu mando a mesma coisa no message. Entendeu. Que eu mando. Aí a pessoa vai adivinha. E ó. Olha. O meu Pessoa. É assim que eu faço. No Facebook é só isso que eu faço pessoal. Posto alguma coisa. Na minha página. E aí. Na minha página. Compaixinha. No meu grupo. Simples. É só isso que eu faço. no facebook e as pessoas que vão comentando eu quero eu vou respondendo elas tá vendo eu vou respondendo elas com essa cópia simples e aí elas vão clicando vão comprando e assim que eu faço o dia inteiro pessoal no facebook beleza agora vamos pro instagram o instagram eu não faço muita coisa também não no instagram eu trabalho só de uma refugia de uma refugia pessoal não faço muita coisa não no instagram eu to usando mais esse meu perfil aqui porque eu quero crescer esse perfil tá com 156 mil seguidores eu quero crescer esse perfil então eu to trabalhando só com esse perfil tá ligado pessoal agora que eu faço aqui assim eu venho aqui ó faço reposte eu amo fazer reposte reposte não muito restado pessoal eu venho aqui nesse так ó eu cheio aqui ó ele éếcina assim bem que eu sei sim mas isso contra a um táenmentcaao e se inscreva pra gente não sobra proལ bem que vocês conseguirem o cheio já fizer um vídeo não pode assistir esse fio de sem maisOM e aí você não Beleza? Chiro o print, aí eu venho aqui... Esse... Esse foi o nome aqui, pessoal, é pra confiar, na verdade. É pra confiar na descrição. Aí eu venho aqui, ó... Opa! Tá errado também. Eu gosto pouco. Aí você confia. Ó... Confia em tudo. Beleza, agora eu venho aqui no meu perfil. É simples, pessoal. Vou compartilhar no meu perfil. E fazer o reposto, tá ligado? É assim que eu faço no meu perfil, no Instagram. Eu faço isso pelo menos umas duas vezes por dia. Não consigo totalmente não, pessoal. Eu faço só duas vezes por dia no meu perfil da... Já tá ótimo. Eu vou jogar o banho mais ao mesmo. Tá vendo? Já é, pessoal. Aqui já tá marcado o reposto, ó. Já tá marcado o reposto. Aqui já tá marcado o reposto. Aqui já tá marcado o reposto. Aqui já tá marcado o reposto. Aí eu já deixo assim. Eu simplesmente compartilho. Eu compartilho sem as tags. Depois de umas duas ou três horas eu vou lá e coloco as tags, tá ligado? Aqui já tá ligado. Não, tem que ter que ser. Porque se eu ficar compartilhando com as tags já de uma vez, Às vezes nem dá no final da gente, pessoal. Tá vendo? Sem nenhuma tag, beleza? Aí depois de algumas horas eu vou lá e coloco as tags. Agora, aqui no Stories, o que eu faço sempre, né, que foi o que eu fiz em 2018, também, todos os dias, foi o que eu faço aqui, pessoal. Aqui na minha saúde, eu também tô vendo a minha dieta de 20 dias, beleza, pessoal? Eu só vendo essa dieta, por enquanto, é o que tá dando certo pra mim, então... Eu consigo postar essa foto, tá vendo? Essa foto aqui é pra pessoa arrastar pra cima, tá vendo? Essa daqui também. No caso dessas fotos aqui, é que as pessoas arrastarem pra cima e já vai, já vai direto pra direto, tá vendo? Eu consigo postar só uma dança, porque eu não posso fazer muito não, eu só posso tomar uma por dia e já tá bom. E quando eu quero que as pessoas respondam direto, pra ter mais diferença pra elas de como funciona a dieta, eu consigo postar essa foto aqui, tá vendo? Essa, 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 se vocês fizerem essa foto, vocês comentam aí abaixo, que eu vou passar o meu like, e aí vocês pedem a foto, e aí eu mando pra vocês uma foto pra vocês postarem, beleza? Eu mando a foto, 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 aí aqui no caso, eu costumo colocar várias, tá vendo? Várias de uma vez. Várias de uma vez, que as pessoas vão vendo, e já vão respondendo no direto, respondendo como funciona a dieta, eu mando, eu mando essa foto, pessoal. Tá criando um pouco, mas não é possível, pessoal. Pessoal, no Facebook não tem o que fazer, tá ligado? É só você criar um perfil, é só você criar um perfil fake de mulher, no caso, se você estiver fazendo abastecimento, cria um perfil fake de mulher, cria um perfil, cria uma página, e cria um grupo, né? Você compartilha na página, e na página você compartilha pro grupo, tá ligado, pessoal? E aí você vai ganhando e vai já medindo os dois, e vai forçando, vai comentando, vai respondendo os comentários no Facebook, com o que vem, né, e a pessoa já vai clicar e já vai comprar, pegado? Aí assim, ó, eu mando esse texto, né? Quando a pessoa quer saber como funciona a dieta, eu mando esse texto, né? E aí assim, eu mando esse texto também, né? E aí, pessoal, sinto, e aí, eu sinto que, mano, o coraçãozinho, tá vendo? Fazer uma telecomunizada, tá ligado? Sinto que, mano, e é isso, pessoal. Se você quiser, essa copy, eu também posso mandar pra vocês, não é necessário, né? Deixa comentário aí, que a gente vai, que eu te mando tudo, né? Não é muito, pessoal. E saber o que eu faço é só isso, meus amigos. E pode também, não pode deixar de usar essas notícias no Instagram, que é simplesmente fazer desafios, e as pessoas vão comentar, eu quero. As pessoas vão comentar, eu quero, e eu simplesmente vou mandar a mensagem pra elas. E vou comigo, mesmo, pessoal. E aí, eu fiz tudo isso em 2008, e, claro, em 2008, eu fiz bastante facilidade, pessoal. Bastante parceria mesmo. Dentro do meu curso, eu mostro pra vocês, tudo certinho, como que funciona a parceria, como fazer, o que falar, tudo certinho, tá ligado? Então, dentro do meu curso, tá tudo certinho, sobre parceria. Beleza, pessoal? Ó. Fazendo o curso, fazendo o curso, as pessoas, como é que eu quero, eu vou lá e já mando no direct pra elas, como falou, já mando no direct, o texto, a copy, com o texto que a pessoa comprar, tá ligado? E aí, pessoal, eu vou mandar aqui pra vocês, ó. Aqui, pessoal, essa copy aqui, ó, foi no caso do desafio da salada, tá ligado? Pra pessoa receber a carta da salada. E aí, ela comentou, eu quero, e eu mandei essa copy pra ela, entendeu? Eu mando pra todo mundo, pessoal. Mando pra todo mundo mesmo. E, pessoal, eu vou gravar aquele trabalho. E, aqui eu vou gravar um pouquinho. Depois, eu vou gravar um pouquinho. Beleza, pessoal? Vou gravar um pouquinho da galera. E, ver o resultado que vocês viram. Tranquilo? Não tem segredo pessoal, é só isso que eu faço, tá ligado? Não tem muito segredo, é só isso que eu faço e tem que praticar meus amigos. Tem que praticar, tem que correr atrás, tá ligado? Não tem jeito, não tem jeito. Se eu conseguir meus amigos, vocês também conseguem, sem dúvida nenhuma, tá ligado? Se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui, ó. No dia 1 de janeiro, até já que eu tenho minhas boas, minhas boas, minhas boas, eu mostro que eu tenho que fazer em reais, quase eu tenho que fazer em reais, e aqui em bolas, só que eu tenho que fazer em bolas. ... que eu tenho backup de bloco. Que eu Kerry quando cibou. ... que eu acol Ei de Sega... ... Acho que... Proynthetic, $3,000 Então eu posso... 1,00 reais, vamos colocar aqui em r$4,000 Depois, vai... Isso aí, pessoal, eu faço 1,00 reais de R$7,00 por mês Em 2000 e... Em 2018, beleza? Tá batendo aí, tá batendo aqui em R$4.000,00. Então é isso que eu fiz em R$8.000,00. E na verdade, acho que a gente vai fazer a mesma coisa lá na R$8.000,00. Então a gente vai refutar, vai refutar. E é isso que foi. E na verdade, a gente vai fazer R$8.000,00 na R$8.000,00. Então, boa vacina, boa bebê. Tome junto, meus amigos. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Comenta aí, que eu vou te ajudar, meu irmão. Eu vou te mandar as fotos. E as fotos da gente me sentia. Faz uma fecheira. Tá ligado? Pode comentar aqui em R$8.000,00. Tome junto. Sucesso a todos. R$8.000,00 meus amigos.